Bom pessoal, eu tenho aqui meu banquinho, esses banquinhos de plástico com o tempo eles vão encardindo, o Leandro derrubou cola aqui e o banquinho, ele é novo, não tem nem uma semana de uso, mas ele tá horroroso, olha só, já lavamos e essa cola não sai mais e ele ficou com cara de encardido. Então, na decopagem que nós vamos fazer nele hoje, vai deixar ele novinho e com uma cara de mais moderno, vocês vão adorar o resultado. Vem comigo, então, vamos começar a nossa decopagem de hoje. Então, nós vamos precisar de cola pra artesanato, cola branca, eu tô usando essa daqui da Cascorex, que eu acho a melhor. Nós vamos precisar, então, de pincel e de guardanapo, de decopagem, que eu vou tá usando esse floral. Então, é muito simples, é só a gente ir recortando, tá? E ir colando aqui no banco. Só que antes eu vou colocar um pedacinho de EVA aqui pra tampar esse buraquinho, ok? E ir colando aqui no banco. E ir colando aqui no banco. E ir colando aqui no banco. Bom, pessoal, pra finalizar nossa decopagem, o Leandro tá passando agora uma mão de verniz, que é pra fixar bem, pra não ter perigo mesmo de sair, tá? E vai dar um brilho também todo especial pra nossa peça. Que verniz que você tá usando, amor? Eu tô usando o que eu tinha em casa aqui, que era um verniz automotivo. Mas pode ser qualquer verniz, aquele spray também de... Então, vocês ouviram. De latinha. Tá, pessoal, qualquer tipo de verniz que vocês tiverem aí na casa de vocês, que muitas vezes a gente usa, e sobra aqueles restinhos, né? Então, não jogue fora, aproveita, porque dá super certo, tá? Tchau. 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 Tchau.